Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper, hoje nós vamos fazer essa máscara, tá? É tamanho G, o molde está em PDF logo aqui abaixo, tá? O link está aqui abaixo, só é clicar no link que vocês vão poder baixar o molde e imprimir. Ele está também no grupo Lulamper Moldes, só que ele está diferente, com todas as medidas, tá? Para vocês desenvolverem esse molde, tá bom? Então quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal e o link está aqui abaixo, clica no link, pede participação que eu aprovo com muito prazer, tá? É... Obrigada a todos vocês, não esqueçam de me seguir no Instagram, tá? Um grande beijo e vamos começar. Gente, o molde é tamanho G, está aqui na descrição do vídeo, tá? Está link para os moldes, só é abaixar, tá? Os moldes. Vai estar também com as medidas aqui, que eu sempre deixo assim, né? Mas vai... Já está também no grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal e o link está aqui abaixo, peça a participação que eu aprovo. Lá vai estar esse molde, tá? Do jeito que eu ensino, eu vou colocar ele no papel retangular e vocês vão seguir as medidas que estão lá e depois só é cortar o molde que vai ser isso aqui, tá? Vocês vão conseguir fazer com certeza. Então, vamos lá. Eu estou usando aqui o tricoline, tá? De algodão. Observe que aqui tem dobra do tecido e baixo, a parte de baixo da máscara. Então, vão cortar dois tecidos dessa forma. Dobra ao meio o tecido e coloca o molde, tá? Risca. Inclusive, as pences têm que riscar, tá? E corta do mesmo tamanho. Risca de um lado, depois vira e risca do outro lado. Tá? A parte da pence. Porque do primeiro lado vocês vão riscar, né? E vão cortar. Do outro lado vocês vão só marcar as pences, tá? Então, eu vou fazer isso. Colocar. Primeiro eu vou fazer as pences. Olha, eu vou juntar essa marcação com marcaçãozinha aqui. E vou... Eu só vou achar assim, olha. E vou passar por cima uma costura. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Vou fazer isso em todas elas, ok? Então, gente, fica assim, ó. Já fiz todas as pences, olha. Aqui e aqui. Tá? Agora, vamos juntar as duas peças. Não tô cortando, tá? Eu tô deixando aqui, olha. Vou juntando. Uma pro lado e a outra pro outro. E encaixando. Aqui. E vou fazendo assim. Pronto. Agora, nós vamos fazer isso. Começar por uma lateral, pezinho de máquina, em toda a volta. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Nós vamos desvirar a máscara por aqui. Tá? Depois que desvirar essa máscara, nós vamos rebater a costura só na parte de baixo e na parte de cima. E depois é que vamos inserir o elástico. O elástico que eu tô usando é o número 6, tá? Tô usando 22 centímetros. Duas peças. Então, vamos lá. Gente, o pezinho de máquina, o pezinho da minha máquina, ela é doméstica, é 0,75, tá? Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Fizemos a costura, né? As costuras. Observe que nessa parte de cima eu dou os piques. Que é onde fica... Essa parte aqui, né? Aqui, ó. Tem que dar o pique, tá? Em todas as partes aqui. Um lado, outro lado e outro. E eu sempre, como eu falo em todos os meus vídeos, eu corto, né? Eu faço um pezinho de máquina, mas eu corto desde que de folga meio centímetro. Por quê? Isso facilita e ajuda, dá um formato bom, né? O ideal, o formato ideal pra peça, tá? Então, quem quiser, gente, diminuir essa peça ou aumentar, mexam aqui nas laterais, tá? Por exemplo, quem quiser colocar e fazer uma M, diminui aqui um centímetro em cada lado. Ah, mas... Mexam sempre o rosto. Mas quem faz pra vender, basta diminuir um centímetro em cada lado, tá? Essa G aqui aumenta um centímetro. Ah, eu quero menor. Então, dois centímetros de cada lado. Tá? Porque essa máscara tem um formato diferente. Então, vamos desvirar agora. Agora, como eu falei pra vocês que eu ia fazer, eu vou passar bem a ferro, tá? Quando eu passar ferro, eu já coloco essa lateral aqui pra dentro, tá? Menos de um centímetro. É um pezinho de máquina, tá, gente? Um pouquinho menos. Não coloque mais de um centímetro. Vou passar e vou passar... E vou fazer uma costura nessa lateral e nessa aqui também. Depois que eu fiz isso, eu vou colocar o elástico aqui. E vou dobrar um centímetro e meio pra dentro. Aí, eu vou dobrar aqui um centímetro e meio, tá? E vou passar a costurinha nas duas laterais e a máscara já está pronta, ok? Gente, ficou assim, ó. Tá? Agora, eu já posicionei aqui o elástico. Só vou dar aquele tradicional, né, nó que eu faço. Vai um por baixo, outro por cima. E aí, evita de soltar. Pronto. Aí, agora, só é colocar pra dentro, esconder esse nozinho aqui, tá? Eu vou agora colocar pra vocês verem como ficou, ok? Pronto. Ah, deixa eu medir, gente, pra vocês. Pera aí. Tá esquecendo. Ela ficou doze centímetros e meio, aqui. E a altura, que é o que interessa, quinze centímetros, tá? Então, tá aqui a máscara, tá? Aproveite bastante, se cuidem. Um grande beijo pra vocês.